Olá, galera! Hoje eu tô num evento bem longe com gente bem linda. Olha a senhora. E a gente acabou de chegar. As duas apavoradas que entraram assim, tipo... E o evento hoje é do lançamento da Hora de Terapy, que é de 24 quilômetros. É muito rico. E é do Felipe Guimarães, um sabelereiro super famosinho entre as youtubers. Gente, olha só, ela fez um autógrafo pra todas nós. A gente tá se sentindo muito famosinha, né, amiga? Nossa, eu tô muito blogueirinha, né? É muito grande, gente! Adorei! Quero mais, né? Mandar mais. Olha que lindinhas, a gente tá muito estilosa, né? E tava cantando aqui com os autógrafos de todo mundo, tá todo mundo tipo... Ai, que rica! Vocês já me conhecem, né? Eu já tive a oportunidade, né, de ter algumas de vocês pra um workshop que eu fiz em algum evento, né? Então, eu sou o Felipe Guimarães, sou o cabeleireiro, técnico de algumas marcas, né? E hoje eu vim apresentar pra vocês um lançamento. Alguém já ouviu falar da Natomax? E o Ouro Terapy, nesse lançamento, a gente se faz o quê? Ouro. Ouro em espanhol. Ouro é ouro. Terapy. Terapia. Então, na verdade, é uma terapia que você vai fazer pro seu cabelo, né? A gente, normalmente, no Ouro Terapy, as pessoas ficam questionando. Poxa, mas vem cá, tem olhando a posição. Não. Mas qual é a coisa mais valiosa numa mulher, por exemplo? Maquiagem interessante é. Mas adianta uma maquiagem de seu cabelo bonito? Ouro Terapy veio pra quê? Poxa, o que você tem que ver mais é o quê? Gente, eu faço, mas eu não tenho tempo. Não é esse jeito? Não tem mais desculpa, senhor. Ouro Terapy foi esse que eu ouviu por quê? Valorizando o cabelo da mulher brasileira, que gosta de mudança, né? E é um cabelo que realmente é uma oxigenação maravilhosa de graça. Então, nós vamos falar de um mais miscigenado. Como é que você vai entender? Pra esse cabelo tem que ser esse, olha. Pra esse cabelo tem que ser essa, não tem. Pra esse cabelo tem que ser esse no máximo. O brasileiro tem muito, o cabelo é muito miscigenado. Então, nós fizemos o quê? Um produto que vai fazer um tratamento com brilho, sem pesar. Não é progressivo, ainda não é para alisar. Mas ele é pra tratar o cabelo e um tratamento de tédio do mundo. É isso que você precisa. Um, dois, três e... Nossa! Um só! Eu vou ler oito. O cabelo fica realmente macio. Olha aqui. Faça a mão, faça a mão. Certo. Eu vou encaixar o cabelo aqui dentro. E vou, ó. Vou dar a origem ao cabelo. Vou encaixar. E vou esperar. Dá um momento de seis segundos. Eu tô soltando. Roda, roda! Cadê? Cadê? Silvio Santos. É, irmão. Vamos lá. Você acabou. Tã. Tã. É, o quê? Uma automaxie conseguiu com a MQ. Porque ela veio que vocês precisavam demais. E os nossos eventos é assim, né? Uma automaxie sempre pensando no cabelo de vocês. Lançando sempre produtos que venham agregar. E não esqueçam dos corintas. Dá oi. É vlog. Dá oi. É vlog? Oi. Oi pro vlog. Não esquece de deixar o joinha aqui. Se inscrever no canal. Vai ver muita coisa por aí. Até a próxima. Um beijo. Tchau.